Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente tem aí 30 minutos, a ideia é falar um pouquinho, na verdade é fazer algumas reflexões sobre essa questão das pessoas. É um assunto que para a maioria das pessoas, elas entendem que é um assunto de RH, e na verdade não é, porque quem faz a gestão das pessoas são os gestores, e não é a área de RH, e a gente vai tentar contribuir e compartilhar alguns dos nossos aprendizados aqui. Então eu tentei dividir em três partes a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre cenário, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência, e dividir com vocês alguns dos aprendizados que a gente tem tido nesse tempo. Não tem muito como falar de cenário sem falar de mudança. E eu acho que essa frase aqui do livro Mundo de Sofia, ela traduz muito bem alguns dos desafios que nós temos no mundo empresarial. Porque muitas vezes a gente entra no piloto automático, e a gente não percebe que grandes transformações estão ocorrendo, e a gente não está se dando conta delas. E acho que o grande desafio hoje das empresas, das organizações, quer seja o varejo, quer seja qualquer outro negócio, quer seja o varejo online ou offline, é exatamente esse, é a gente perceber que uma coisa está acontecendo, que uma coisa está mudando, antes dessa mudança se consolidar, que uma nova onda está vindo, é entender o que isso pode significar para o nosso negócio ou para o nosso cliente, desenhar estratégias que possam atender essas demandas, e depois conseguir capacitar e qualificar a equipe para entregar isso tudo. E isso é uma coisa que não é fácil, mas que muitas vezes a sobrevivência da nossa empresa depende um pouco disso. Por quê? Porque as mudanças são frequentes, são constantes. E se a gente pensar um pouco no cenário do varejo brasileiro, nas últimas duas décadas, a gente vai perceber que foi exatamente isso que aconteceu. Um aumento frequente da complexidade dos negócios. Eu estou no varejo há cerca de 20 anos, e nessas duas décadas eu pude perceber uma mudança drástica, uma mudança radical no jeito de varejar, no jeito de fazer negócio. Então, se a gente pensar, quando eu comecei no varejo há 20 anos atrás, e quando a empresa em que eu trabalho há 35 anos começou, a principal expectativa do cliente era preço. Então, você se diferenciava com isso, você oferecia preço e você atraía clientes. Mas as coisas vão mudando, a sociedade vai mudando, vai evoluindo, e as expectativas do consumidor também vão se modificando. Então, o que aconteceu? A cultura de qualidade invadiu o varejo brasileiro. E o cliente não queria mais só preço, ele queria o quê? Preço e qualidade junto. Passou um pouquinho mais de tempo, e o cliente não queria mais só preço e qualidade, ele entendeu que ele tinha direito de exigir atendimento. Então, ele passou a querer preço, qualidade e atendimento. E aí você tinha que oferecer tudo isso. Mas daí, preço, qualidade e atendimento não foi suficiente. Então, ele começou a querer o quê? Serviço, conveniência, tudo num só lugar. Por quê? Porque todas essas necessidades, elas traduzem, de certa forma, as mudanças na sociedade também. As pessoas passaram a ficar com menos tempo, as pessoas passaram a ter mais ocupações, a ter mais distrações, e elas querem o quê? Conveniência, elas querem solução completa num único lugar. Então, para atender bem, para atrair bem, e para sobreviver no varejo, você passou a ter que entregar tudo isso. Preço, qualidade, atendimento, serviço. E aí, passou um pouquinho mais, e já preço, qualidade, atendimento e serviço não é suficiente. Então, a gente começou a falar que o cliente queria o quê? Uma experiência de marca, uma experiência positiva, uma experiência de compra. Porque vamos combinar que a Starbucks não vende café. Ela vende o quê? Experiência. Então, a gente começou a ter que entregar mais para o cliente. E mal a gente deu conta de entregar experiência, começou a acontecer o quê? A vir aí o tal do neoconsumidor. Um consumidor digital, global, multicanal, que a gente nem entende muito bem ainda, e nem consegue atender tão bem ainda também. E a gente sabe o quê? Olhando para isso aqui, qual é a única certeza que a gente pode ter? Vai parar por aí? Não. E a gente fica se perguntando assim, mas e aí? Qual é a próxima fase? Não sei. Acho que essa resposta a gente ainda não tem. Mas é exatamente isso que é o nosso desafio. Como varejistas, nós temos por obrigação, está super antenado, está sempre tentando antecipar essas tendências, entender o que está acontecendo lá nas profundezas do oceano, que onda que está vindo, que onda que está se formando, e tentar entender o que isso pode significar para o nosso negócio, para o nosso cliente. Além disso, a gente precisa ser eficiente em desenhar estratégias que possam atender essas necessidades. Mas não para por aí. Além de desenhar, nós precisamos o quê? Qualificar a equipe, capacitar a equipe para que ela possa efetivamente fazer essa entrega. E mais, fazer tudo isso quando? Antes do concorrente de preferência. Então, esse é o nosso desafio. Essa, na verdade, é a grande dificuldade que a gente tem. E é mais ou menos isso que nós, lá na Lepostiche, temos feito. Quando a gente pensa, e nós vamos completar 35 anos agora, na próxima segunda-feira, e nesses últimos dias a gente trabalhou muito, porque a gente fez um livro para comemorar os 35 anos, a gente produziu um vídeo para comemorar os 35 anos, e a gente teve que fazer um resgate da nossa história. E, ao fazer esse resgate, o que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, que uma das coisas, eu entrevistei várias pessoas para a gente produzir o vídeo, e conversando com o nosso fundador, com a nossa presidente, com os nossos diretores, com licenciados, com fornecedores, com várias pessoas, o que a gente notou? Uma palavra era constante na fala de todos eles. Quando a gente perguntava, o que nos trouxe até aqui? O que é a razão do nosso sucesso? O que nos permitiu chegar até aqui? Isso foi traduzido na fala do nosso fundador, que disse o seguinte, o sucesso da Lepostiche tem que ser creditado às pessoas que cruzaram o nosso caminho, nesses 35 anos. Então, isso é para contar para vocês que, para nós, na Lepostiche, gente, é um assunto importante, gente, é um assunto fundamental, porque a gente acredita realmente que o que faz o nosso sucesso, a razão de a gente estar aqui até hoje, realmente são as pessoas. E hoje nós temos, então, 73 lojas próprias, 170 lojas licenciadas, uma operação de comércio consolidada, significativa, temos dois centros de distribuição, uma importadora, uma licenciadora e cerca de 2.500 colaboradores. Trazer tudo isso até esse ponto não é fácil. Mas é o nosso desafio diário. Falando um pouco para vocês da nossa experiência, quando a gente fala em pessoas, obter engajamento, obter comprometimento, realmente não é fácil. Mas, assim, uma coisa é fundamental para você começar um trabalho desse tipo. E o que é fundamental? Primeiro, definir o papel da área de recursos humanos. Qual é o papel da área de gestão de pessoas no negócio? E na Lepostiche, felizmente, a área de RH tem um papel importante, no sentido de que todas as grandes transformações, todas as grandes mudanças estratégicas, todas as grandes decisões estratégicas, nós temos sido convidados a participar nesses últimos anos todos. E isso é importante por quê? Porque nós sabemos de que as ideias são ótimas no papel, mas quem transforma as ideias em possibilidades reais são as pessoas. E se a gente não conseguir envolver as pessoas, as ideias realmente não saem do papel. E foi mais ou menos isso que aconteceu em 2009, quando a gente percebeu que alguma coisa estava acontecendo nas profundezas, que as coisas estavam mudando, e que nós precisávamos também nos reformular. Óbvio que essa percepção que a gente falou de que as mudanças estão acontecendo, de que uma nova onda está vindo, quando a gente tem uma pressão por resultado, essa percepção é acelerada. E foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente percebeu que a gente precisava mudar, que a gente precisava repensar. E isso incomodou a gente tanto a ponto de a gente decidir conversar com todos os nossos públicos. Então, nós conversamos com o cliente, nós conversamos com os licenciados, nós envolvemos a equipe, e nós fizemos uma profunda reflexão sobre onde a gente estava, sobre o cenário, sobre o ambiente em que a gente estava, sobre o futuro, sobre o nosso cliente, sobre as expectativas dele, e o que a gente queria fazer e o que a gente queria oferecer. Com base nessa reflexão profunda que nós fizemos, nós realizamos um trabalho de revisão geral do nosso posicionamento e da nossa estratégia. E falar sobre isso rapidamente parece que foi uma coisa fácil. Não foi nem rápida, nem tão pouco fácil. Foi realmente bastante desafiadora. E nós levamos cerca de um ano para fazer revisão do nosso posicionamento e para materializar tudo isso numa loja, numa loja conceito, que foi a loja do Mapping ABC, que nós inauguramos em outubro de 2010. Essa loja, mais do que uma arquitetura bacana, que deixou a gente orgulhoso, enfim, do que um upgrade em termos de ambientação, de visual merchandising, de exposição de produto, de embalagem, uniforme, comunicação, etc., ela, na verdade, materializava toda uma mudança profunda que a gente fez por trás da loja, que envolvia desde a parte estrutural de gestão de categoria, mix de produto, comunicação, etc., até realmente detalhes do ponto de venda. E estava tudo muito legal, muito bonito, muito bacana, mas, assim, nós tínhamos, enquanto RH, um desafio enorme, que era fazer o quê? Tudo aquilo que a gente desenhou na estratégia efetivamente acontecer no ponto de venda. É fazer com que tudo aquilo que a gente sonhou, quando a gente fez essa reflexão, pudesse se traduzir em atitude, em comportamento, para que o cliente percebesse essa mudança. E foi mais ou menos isso que disparou o trabalho que a gente iniciou em seguida. Nós sabíamos que, para fazer esse trabalho, nós íamos precisar de duas coisas. Íamos precisar definir uma série de processos e íamos precisar também de pessoas, porque eram essas pessoas que iam realmente realizar essa entrega. E como é que a gente poderia fazer tudo isso? Bom, a primeira parte foi pensar um pouco sobre traduzir todo o novo posicionamento em demandas para as pessoas. Então, pensar o que esse novo posicionamento que a gente queria adotar poderia significar em termos de demandas. Uma vez entendidas quais seriam as novas demandas, o que a gente queria efetivamente entregar para o cliente, nós passamos a pensar também nas competências, nas habilidades que as pessoas precisariam ter para realizar essa entrega. E como é que a gente ia montar esse quebra-cabeça. E aí, nesse momento em que a gente começou a pensar nas demandas, que a gente pensou a pensar nas competências, nas habilidades, a gente achou fundamental pensar também sobre a nossa matéria-prima, que era a mão de obra. Ou seja, qual é o perfil do colaborador que nós, enquanto RH, iríamos ter que, primeiro, comunicar toda essa mudança. Depois de comunicar, desenvolver, treinar, capacitar, qualificar. Qual era o perfil desse colaborador? E, nesse momento, caiu uma ficha. Tentando entender o cenário de mão de obra, o mercado de mão de obra, e vocês sabem, o varejo é um segmento que é marcado por um alto turnover, então, esse desafio é ainda maior, porque você tem que comunicar o tempo todo, você tem que treinar o tempo todo, todo dia tem gente entrando, todo dia tem gente saindo, todo dia tem gente sendo transferida. Então, é realmente desafiador. Quando a gente começou a pensar nisso, a gente percebeu que o mercado de mão de obra também tinha mudado, que o perfil do colaborador também tinha mudado. E aí a gente percebeu que a gente estava, hoje, recebendo nas nossas lojas, a gente já tinha muita gente, mas estava recebendo nas nossas lojas pessoas que tinham um perfil completamente diferente do meu, por exemplo, sou uma líder geração X, a gente estava recebendo um monte de gente geração Y. E qual é o perfil dessa geração? E aí, independe se é varejo online, se é offline, enfim, independe, é uma questão geracional. Qual é o perfil dessa geração? São hiperconectados, são criativos, são ansiosos, são apressados, eles querem o tempo todo o reconhecimento, eles querem o tempo todo o elogio, eles querem o tempo todo o feedback. Ou seja, é um perfil completamente diferente do nosso. Portanto, se o perfil é diferente, as expectativas, as necessidades, as características também são outras. E nós percebemos, então, que nós tínhamos que desenhar ações que pudessem atender a essas necessidades, a essas expectativas, que tivessem, não somente aderentes à nossa cultura, mas que também respondessem a essas demandas e atendessem às expectativas desse novo perfil. E aí, conscientes disso, essa consciência fez com que a gente, ao desenhar as ações e ao definir o trabalho que a gente ia fazer por diante, a gente pensasse sempre com esse viés. Como é que a gente pode fazer para desenhar ações que possam atender essas necessidades desse público que é apressado, que é ansioso, que é questionador, que está sempre conectado, que é ávido por mudança, que é ávido por inovação, que quer relacionamento, que quer conexão, que quer feedback e que quer elogio. Então, com base nisso, a gente começou a desenvolver o trabalho que a gente fez e que é um pouco do que eu quero contar para vocês aqui. Então, como equilibrar tudo isso nesse trabalho? Então, a primeira parte, eu contei para vocês, a gente primeiro começou a pensar em quais eram as demandas, quais eram as competências que a gente ia precisar desenvolver. E isso, com base nisso, nós fizemos todo um trabalho de mapeamento e definição de competências por cargo. Foi um trabalho feito pelo próprio RH da empresa, envolvendo toda a equipe comercial, envolvendo diversos níveis da organização, para definição dessas competências. Uma vez tendo esse mapa definido, todos os comportamentos definidos, nós começamos a fazer um trabalho, primeiro, de revisão do processo de seleção, porque, a partir daí, a gente queria tentar selecionar pessoas que tivessem o máximo possível aderentes a esse perfil. E, com base também nisso, a gente conseguiu definir o mapa que ia nortear todo o nosso programa de treinamento, tudo aquilo que a gente ia fazer em termos de treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores. E aí, nós começamos todo o trabalho. Como é que foi esse trabalho? Bom, a primeira parte do trabalho foi uma parte muito difícil também. Por quê? Porque a gente tinha aí 2.500 colaboradores que, em primeiro lugar, tinham que ser comunicados da mudança. Então, nós tínhamos que comunicar a todo mundo do que estava acontecendo, de que nós estávamos nos reformulando, de que nós estávamos nos transformando, de que nós queríamos oferecer novas coisas para o cliente, novos atributos para os nossos clientes, de que nós queríamos que tudo isso fosse efetivamente entregue no ponto de venda. Então, envolveu um trabalho muito grande, primeiro, de comunicação e entendimento do novo posicionamento da empresa para os colaboradores. Isso é fundamental, porque muitas vezes a empresa se preocupa demais em comunicar para o cliente e esquece da comunicação interna. Esquece que a equipe tem que conhecer primeiro. Porque se a equipe não conhecer e não dominar, como é que isso vai ressoar na ponta? Não vai ter ressonância nenhuma. Então, a gente primeiro fez todo um trabalho que envolveu todas as áreas core da empresa. A gente fez vários grupos de treinamento, primeiro comunicando qual era o novo posicionamento, o que a gente estava querendo, o que era essa transformação que a gente estava buscando. Depois que todo mundo estava comunicado, e a gente tem um desafio grande, porque além das lojas próprias, além da equipe do escritório, além do e-commerce, nós temos também 150 licenciados espalhados por todo o Brasil, e que essa comunicação é realmente desafiadora, desafiadora, porque a gente tem que comunicar inúmeras vezes, a gente tem que comunicar de diferentes maneiras, a gente tem que repetir o tempo todo, a gente tem que esclarecer o tempo todo, para poder envolver, porque se você não faz isso, você não consegue envolver. Então, a primeira parte foi essa. Uma vez feito isso, nós passamos a desenvolver um programa de desenvolvimento das competências ou das habilidades. E aí nós criamos um programa inteiro de treinamento, que contempla vários módulos de treinamento para diversas pessoas, para diversos cargos da organização, com os níveis básico, intermediário, avançado, enfim. Um programa que era um programa extremamente dinâmico, com jogos, música, dinâmicas, que o principal objetivo disso tudo é fazer o quê? Primeiro, que as pessoas entendam. Segundo, que elas se familiarizassem com a nova linguagem que a gente estava adotando, porque esse novo posicionamento se traduziu também em uma linguagem nova que a gente incorporou. E como é que a gente podia fazer com que as pessoas entendessem primeiro, depois se familiarizassem com essa linguagem, e depois conseguissem traduzir tudo isso em ações práticas, conseguissem entregar isso tudo para o cliente. Então, considerando todo esse perfil que a gente falou, a gente traduziu tudo isso em um programa de treinamento bastante diferente, bastante criativo, bastante inovador. Tem aí uma sopa de letrinhas dos diversos módulos que a gente criou. A gente criou, ao invés de um certificado de conclusão para cada curso, cada treinamento, a gente criou um passaporte, que chamamos de passaporte do conhecimento, porque o nosso segmento é malas, viagem, bolsas, etc. Então, a gente aproveitou essa temática e criou o passaporte do conhecimento. A cada módulo concluído, ele ganha um carimbo no passaporte, e ele vai colecionando os carimbos e colecionando conhecimentos. Além disso, a gente implementou uma série de ações que mudavam o modelo de gestão de loja. Então, a gente passou a mostrar na loja tudo o que a gente queria. Então, o gerente hoje tem uma série de ferramentas na loja que ele utiliza para qualificar, capacitar a equipe, fazer o acompanhamento diário da performance, mostrar para a equipe o que é valorizado, o que é medido, o que interessa para a empresa em termos de performance. Então, nós criamos algumas ferramentas, como essa, o quadro de gestão, o plano do dia, o alegrar o dia, que é uma reunião de cinco minutos em que a gente passa para toda a equipe as metas diárias. Nós criamos uma espécie de feedback diário que faz com que atenda essa necessidade de feedback mais constante que esse público tem. Criamos uma avaliação de competências baseada nas competências que nós definimos lá no mapeamento. E, além de tudo isso, nós estabelecemos também algumas outras ações, um pacote de ações que tenta atender essas demandas, essas necessidades, essas expectativas desse novo perfil de colaborador. Nós criamos o que a gente chamou de café da manhã com a presidente. Então, a cada seis meses, as dez melhores vendedoras da rede participam do café da manhã com a presidente. Nós criamos uma ação chamada Top Ten, em que, uma vez por mês, a presidente liga pessoalmente para os dez melhores vendedores da rede e parabeniza e estimula. E essa ação é muito interessante, porque é muito legal receber a ligação pessoal da presidente. E a presidente tem lá todos os indicadores para poder ver que, olha, o mês passado você foi bem, esse mês você está me devendo, quero ver você nessa lista no próximo mês, e assim por diante. Nós passamos a colocar na nossa intranet, que é a principal ferramenta de comunicação que nós temos, um vídeo a cada campanha nova que a gente lança, e a gente tem 17 campanhas no calendário, anualmente, então é uma coisa muito frequente. Então a gente coloca um vídeo com a palavra da presidente, em que ela alinha as estratégias, em que ela fala do que a gente está pretendendo com aquela campanha, em que ela mostra qual é o objetivo, e isso tem um efeito muito importante, muito interessante para nós, porque é uma maneira de a gente chegar mais rápido no ponto de venda. Criamos também o que a gente começou a chamar de melhor do mês, que é uma forma de aproximar, porque em uma rede com 250 lojas, muitas vezes nós estamos muito distantes do ponto de venda, nós da retaguarda, nós que estamos no back-office. Então a gente criou uma ação que é a melhor do mês. Então a melhor loja do mês, a gente recebe a visita da presidente, vai a presidente, com o pessoal da área de vendas, com o RH e tal, e tem champanhe, tem medalha, tem bolo, tem uma série de coisas, e a loja fica esperando por isso, e cria uma competição muito saudável. E elas se sentem extremamente privilegiadas de receber essa visita. Depois da visita, a gente potencializa tudo isso, porque a gente tira foto, a gente grava, a gente põe tudo na internet, e faz com que as pessoas se sintam estimuladas a estar lá também, a participar também disso, a querer ser a melhor loja do mês. Tudo isso trouxe para nós alguns resultados. Quais foram? Primeiro, hoje a nossa equipe conhece e entende a estratégia e o valor da marca. Eles sabem muito bem o que a gente está buscando com esse novo posicionamento, e isso a gente percebe nas visitas que a gente faz em loja. Então nós criamos uma série de ferramentas para garantir que mesmo com esse alto turnover, a pessoa que está lá possa saber qual é o posicionamento da empresa, quais são os pilares do atendimento, o que é a solução completa para o cliente, o que a gente quer entregar em termos de atendimento. Então a equipe hoje, quando a gente vai na loja, a gente sabe que eles têm isso na ponta da língua. Mais do que ter isso na ponta da língua, a gente tem essa estratégia toda transformada em ações. Então eles sabem exatamente o que a gente espera de entrega quando a gente fala de atendimento de qualidade. Todo mundo sabe isso na loja. Além disso, a gente tem hoje também um espírito de aprendizagem contínua. Por quê? Porque uma coisa que está clara para todo mundo é de que a mudança é uma constante. Então todo mundo tem que estar aberto para mudar, para transformar, para inovar, para, enfim, modificar. Além disso, a gente percebeu também que hoje, não tem mais dúvida, todo mundo sabe o que é valorizado. Porque tudo que é valorizado, todos os indicadores de performance que são valorizados, são medidos. Então lá, à vista, para todo mundo ver e saber. Então todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer para ir bem, para ser reconhecido, para, enfim, progredir na carreira e tudo mais. Percebemos também que houve uma melhoria grande no padrão de atendimento de toda a rede. Isso a gente percebe pelas pesquisas todas que a gente recebe de shopping, a gente percebe através do nosso saque, muitas vezes a gente recebe elogios de clientes, enfim, que nos ajudam bastante. Além dos resultados, nós tivemos também, com tudo isso, alguns aprendizados. Primeiro, a gente precisa desenhar com lápis. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente imagina, na hora que a gente vai colocar em prática, elas se modificam. E aí você precisa corrigir. Então você tem que ter essa flexibilidade nas ações. Tem coisas que você acha que vão funcionar super bem e não funcionam, as pessoas não aderem, não se motivam, não se engajam. E tem outras que você até nem aposta tanto e que acabam funcionando. Uma outra coisa que a gente aprendeu também com tudo isso é, primeiro, as pessoas não são diferentes. Elas são iguais. Pelo menos em uma coisa. todas querem reconhecimento, elogio, retorno positivo. Nisso, todo mundo é igual. Independente se é online, se é offline, o que que seja. Semana passada, eu achei super interessante, uma advogada nossa, que trabalha com a gente há mais de 20 anos, já recebeu um e-mail lá do nosso fundador com um elogio. Teve um efeito absurdo para ela. Eram duas linhas. Mas teve um efeito absurdo. Ela ficou felicíssima da vida de receber um e-mail do fundador. E isso funciona com todo mundo. Então, a gente precisa realmente desenhar ações que possam atender essa expectativa das pessoas, de reconhecimento, de elogio, de retorno positivo, de feedback, porque nisso todo mundo é igual. Uma outra coisa que ficou de aprendizado para nós também é o quanto a liderança é importante. Por quê? Principalmente essa geração, que é a geração Y, ela precisa muito de mentoria. Muito. E a liderança é quem pode acelerar o aprendizado. A liderança é quem pode fazer essa mentoria. É quem pode ensinar para esse pessoal todo aquilo que a gente precisa que ensine. Então, a gente precisa trabalhar, olhar e trabalhar a liderança com muito cuidado, porque ela é a chave tanto para o bem quanto para o mal. Ela é que faz a roda girar tanto de um lado quanto do outro. Na maioria das empresas, dos gerentes para baixo, as pessoas não trabalham para a empresa, elas trabalham para o gerente, elas trabalham para o chefe. E quando elas pedem demissão, elas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do chefe. E quando elas trabalham bem, elas também não estão trabalhando bem para a empresa, estão trabalhando bem para o chefe. Então, a gente precisa estar atento para a liderança. Uma outra questão também é o que se refere à cultura. A cultura sempre prevalece. Então, todas as ações que a gente desenha, e eu já estou terminando, todas as ações que a gente desenha, essas ações, elas têm que estar aderentes à cultura. No nosso caso, por exemplo, a nossa empresa é uma empresa de alma feminina. Então, todas as ações que a gente desenha, elas têm esse elemento, esse componente da emoção, muito, mas muito forte. Porque isso é importante para a nossa cultura. Pode ser que não seja para nenhuma outra, mas para a nossa é. Então, todas as ações, elas têm que ter essa aderência à cultura. E, mais do que isso, fazer tudo aquilo que a gente falou, entender o cenário, desenhar estratégia, qualificar a equipe, capacitar a equipe, é muito legal. Mas é mais legal ainda quando você consegue transformar tudo isso em resultado. O conhecimento só tem sentido se a gente conseguir transformar ele em resultado. Se não, não adianta. E é isso que tem sido o nosso desafio. Um dia sim, e no outro também. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.